Ordene, então aguarde. Palestra de Néville Goddard, realizada em 16 de abril de 1970. Deus e o homem são inseparáveis. Somos todos membros do corpo divino, participantes da natureza divina. Não podemos ser separados. Nós somos um. Agora, vamos nos voltar para as escrituras para a confirmação do que acabei de dizer. Agora cito o capítulo 64 do livro de Isaías, Ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és nosso oleiro. Somos obra de Tua mão. Agora, ouça com atenção. A palavra traduzida como Senhor é Eu Sou. Esse é nosso Pai, e você não pode afastar o Eu Sou de si mesmo. Agora, a palavra traduzida como oleiro é imaginação. Ele não disse ao oleiro é e sim a nosso oleiro. Então, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és nosso oleiro. Somos obra da Tua mão. Então aqui, minha própria imaginação humana maravilhosa está agora identificada com o Senhor. É a palavra Jeová. E isso é chamado de Pai. Então, eu sou autogerado. Somos autogerados. Não somos o produto de algo além de nós mesmos. Esses termos são intercambiáveis. O Senhor, Pai, oleiro, imaginação. Pois oleiro é definido na concordância como imaginação, aquilo que forma ou molda em forma, aquele que faz uma resolução, aquilo que determina. Pois nos é dito, comuniquem-se com seus próprios corações em suas camas e fiquem em silêncio. Pois, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtivemos o pedido dEle. Não é outro. Posso realmente ter essa confiança em mim mesmo? Posso realmente, esta noite, comungar com meu próprio coração na minha cama e ficar em silêncio? Sabendo que eu ouvi o que eu fiz. Eu sei exatamente o que eu fiz. Posso ter confiança nessa ação? Pois não há outro Deus. Não há outro Senhor a quem eu possa recorrer. Tomemos, agora, o capítulo 18 de Jeremias. Ele disse, E meu povo se esqueceu de mim e queimou incenso aos falsos deuses. Você lê isso no capítulo 18, versículo 15, de Jeremias. Mas agora voltamos ao início do capítulo, e a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. A palavra Jeremias significa Jeová se levantará, o que implica em seu nome que ele está dormindo e ainda não foi despertado. Veio a Jeremias a palavra do Senhor, Levanta-te e desce a casa do oleiro, e eu te farei ouvir a minha palavra. Então, desci até a casa do oleiro, e lá estava ele, trabalhando em sua roda, mas o vaso em sua mão estava estragado, então ele o retrabalhou em outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Acabamos de descobrir que oleiro é minha própria imaginação. Desço a casa do oleiro. Bem, acabei de dizer que nosso oleiro é um com o Senhor, que é nosso pai. Então, onde eu vou? Em algum lugarzinho onde um homem está trabalhando com barro? Ah, ele está trabalhando com barro, mas acabei de descobrir que eu sou o barro. Nós somos o barro. Somos fruto de seus esforços, descobrimos quem ele é. Ele é minha própria imaginação. Então, recorro à minha própria imaginação e me pergunto, o que você se imaginava hoje? Estar quebrado? Desempregado? Ou você soltou? O que você fez hoje na casa do oleiro? Pois o oleiro é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, neste dia, qual era o conceito que você tinha de si mesmo? Depende inteiramente de mim, pois não há ninguém a quem eu possa recorrer. Eu tenho que me voltar para o meu eu. Bem, esse é o oleiro. E esse é o único Jeová, esse é o único Senhor, o único Jesus. Então, quando perguntado, o que você acha de Jesus? Blake respondeu, é o único Deus, mas eu também sou, e você também. Jesus é Deus desperto. Ele é o Jeremias quando dorme, isto é, Jeová surgirá. Ele se levanta, e quando ele se levanta, é Deus desperto. Então, eu vou descer, se eu conheço a história, ainda vou descer enquanto ainda estou dormindo. Não tenho plena consciência do fato de que sou o ser de que se fala, mas vou testá-lo. Eu vou tentar isso. Eu irei para a casa do oleiro, e o oleiro é minha própria imaginação. Agora, neste dia, o que eu imaginei? Foi estragado na minha mão? Ou foi algo que eu achei lindo, e quero preservá-lo e torná-lo um estado real no meu mundo? Ou, eu poderia mudá-lo um pouco e torná-lo melhor? Bem, se eu pudesse torná-lo melhor, então melhorá-lo, porque não há ninguém a quem eu possa recorrer. Devo ir ao meu próprio coração na minha própria cama, e então, quando eu fizer o que sou chamado a fazer, ficarei em silêncio, tendo total confiança no que eu fiz. Se eu tiver total confiança nele, deve acontecer porque não há outro Criador. Não há Criador no mundo a não ser sua própria imaginação humana maravilhosa, e esse é o você imortal. Não pode deixar de ser quando esta pequena roupa que você está agora vestindo para propósitos criativos é retirada, e você vai fazer isso. Você vai tirá-lo na hora. Quer o mundo chame isso de suicídio ou não, toda morte é um suicídio, porque não há mais ninguém para tirar isso de mim, mesmo que ele atire em mim. Não importa o que ele faça comigo, sou apenas eu mesmo, porque somos todos participantes da natureza divina. Somos todos coexistentes com Deus, e Deus e o homem são inseparáveis. Eles são um. Assim, não posso recorrer a outro, embora na minha cegueira, queime incenso a um falso Deus. Sou chamado a ficar perfeitamente quieto e saber, eu sou Deus. Como nos é dito no Salmo 46, versículo 10, é a que é taivos e sabei que eu sou Deus. Eu mato, eu faço vivo. Eu feri, eu curó. Eu faço todas essas coisas. E não há quem possa livrar da minha mão. O capítulo 32 de Deuteronômio, em seu versículo 39 diz que não há ninguém fazendo nada além de Deus, e Deus e o homem são um, mas o homem de quem falo é sua própria imaginação humana maravilhosa. Esse é o verdadeiro você, o você imortal. Assim, no livro de Amós, ele faz a pergunta, o mal acontece a uma cidade, a menos que Deus o tenha feito? Agora sabemos quem é Deus, assim todos os horrores do mundo que nos sobrevêm. Deus fez isso. Mas quem é Deus? Nossa própria imaginação humana maravilhosa. Sim, mesmo os terremotos, os vulcões, cada horror do mundo, e cada coisa amável no mundo, nossa própria imaginação humana maravilhosa fez isso, porque isso é um com o Senhor Jeová. Há apenas um Deus, e não há outro Deus. Agora, se você pensa que é ateu, você pode pensar o que quiser, mas eu não acho que você vá. Mas o mundo, ainda não trazido para este conceito, pensará assim. No entanto, posso lhe dizer, antes de começarmos a queda, não caímos por causa de algum erro que cometemos. Esta foi uma descida deliberada da consciência a este nível com um propósito, provar nosso próprio poder criativo, que poderíamos realmente descer a este mundo e enfrentar a morte, o que parece ser a morte eterna, e vencê-la. Não fingir que estamos morrendo, mas realmente morrer, e ver todos eles morrerem ao nosso redor, e ainda conquistá-lo. Mas antes de descermos, montamos um plano. Preparamos um caminho para nós mesmos retornarmos, e esse caminho é descrito nas escrituras, e eu contei noite após noite, após noite, pois ninguém pode realmente vê-lo, o ser real que você é. Eles veem a máscara que você usa, mas não o ser que você é. Não através dos olhos mortais eles podem ver isso. Sua glória está completamente escondida dos olhos mortais, mas você saberá quando vir o filho. Aquele filho, a soma total de todas as experiências do mundo está diante de você, e então você sabe. A memória retorna. E ele estará diante de todos neste mundo, e a memória retornará, e então vem a cortina final quando ela desce sobre todos, e nós somos os irmãos que éramos antes que o mundo existisse. Todos glorificaram, todos retornaram à glória que ele deliberadamente, conscientemente desistiu para assumir a limitação dessas roupas que estamos vestindo agora. Não vamos fugir disso. Todas as vestes, todas as fraquezas que assumimos. Estou lhe dizendo por experiência. Aqui, ontem de manhã, era um pouco depois das quatro horas, e estes homens muito sábios, homens aparentemente sábios na área médica, e depois uma mulher, uma senhora atraente na casa dos 40 anos, e ela era uma psiquiatra, também da área médica, mas psiquiatra. E eu fui trazido para o quadro dos três, e eles estavam me dando toda essa bobagem, e eu disse, sei exatamente sua intenção, mas para mim é tudo estúpido. É tudo bobagem. Então veio à minha mente o que eu sabia que havia escrito há muitos anos, antes que o mundo existisse, está registrado nas escrituras. Mas a memória volta. Eles eram tão sábios, esses grandes adultos. Eu disse, a menos que você se torne como uma criancinha, você não pode entrar no reino dos céus, e eles pareciam assustados. Eu disse, e bem, agora sou inteligente o suficiente para saber o que você está me dizendo. Eu entendo cada palavra que você está me dizendo, mas eu não aceito. Agora, uma criancinha pode não entender o que estou dizendo à criança, mas a criança confia em mim. Ele tem confiança em mim e dirá, e eu creio. A menos que você, com toda a sua assim chamada sabedoria deste mundo, o mundo exterior, consciente, pode largá-lo e acreditar na história que vou lhe contar, pois se eu lhe contasse o que experimentei, você em seu presente estado consciente não poderia aceitá-lo. Você tem que virar e se tornar como uma criança para realmente aceitá-lo. Se eu lhe falar de um tipo de nascimento diferente daquele que você conhece, e a única coisa que você conhece, e você está me dando tudo isso, Estou lhe dando a palavra falsidade, pois foi isso que eu quis dizer, toda essa bobagem e ela veio até mim e encostou o rosto no meu. Eu disse, eu sei exatamente quais são suas intenções. Essa é a sua terapia? Posso te dizer? É estúpido. Não tenho nada de errado comigo, e em segundo lugar, sua terapia é um absurdo, puro absurdo. Se você ouvir apenas por um momento, eu lhe direi o que sua mente racional não pode aceitar, mas se você se tornar como uma criança, pois sei por experiência própria. Eu tenho um sobrinho que veio da Tailândia recentemente, e ele veio e eu contei uma história para ele. Ele não conseguia entender minha história, mas eu disse, você acredita nisso, Roger? Sim. Ele acredita. Ele não conseguia entender do que estou falando, mas confiava em mim, e confiando em mim, ele acreditou. Assim, Blake, ao escrever para seu amigo Samuel Palmer, disse, você podia ver o que eu vejo, mas você não confia nem cultiva isso. Tudo que você tem a fazer é simplesmente trabalhar a imaginação para o estado de visão, e está feito. A coisa toda está feita. Então, você pode ver o que eu vejo e fazer o que eu faço, e tudo que você precisa fazer é trabalhar a imaginação para o estado de visão, e a coisa está feita. Então, ele não reivindicou para si algo além de Palmer. Ele estava conversando com seu amigo, Samuel Palmer, e pensou, e bem, agora você é dotado de uma certa faculdade. Ele disse, eu também tenho a faculdade, mas eu a cultivo. Eu tenho a faculdade e você tem a faculdade porque somos um. Jesus. Sim, é o único Deus, mas eu também e você também. Jesus está desperto em Deus, e eu estou lhe dizendo por experiência, ele dorme em tudo. Chame-o de pai, chame-o de Jôzef, que dorme. Ele é o sonhador. Quando ele acorda, ele é Jesus, e Jesus, que chama a si mesmo de filho, é um com o pai, mas agora o pai está acordado, pois no final só existe Deus. Existe apenas o pai. Então, eu lhe digo, sua própria imaginação humana maravilhosa é Deus. Não é como Deus, é Deus. Não há outro Deus. E você não pode separá-lo, nem por um momento. Se o fizer, queimará incenso a falsos deuses e fará todo tipo de coisas fora de si mesmo e o adorará, e isso não é Deus. Estou falando do você mortal que não pode morrer. Não pode morrer. Isso é Deus, tão confiante de que poderia vencer a morte que desistiu de sua beleza, seu corpo glorificado, e tomou sobre si indicando o corpo físico e tornou-se obediente até a morte, até a morte nesta cruz. E, no entanto, poderia superá-lo. Mas eu lhe digo, nenhum vai falhar. Muitos duvidarão, mas nenhum pode falhar. Ele deixaria os 99, que acordaram, e iria em busca daquele que ainda está dormindo. Não posso descansar um momento se um de meus irmãos não for redimido. E posso te contar. O mundo pode não acreditar nisso, pode não saber, mas é o verdadeiro e o despertar da imaginação que todo o vasto mundo anseia. Essa é uma experiência espiritual que coroa e redime a experiência. É esse grande evento que realmente coroa essa experiência. Pois sem isso, o que seria a experiência? É o despertar do ser que deliberadamente adormeceu para ter essa experiência. Por que esse poder é tão grande, a menos que ele desistisse de seu poder e de seu corpo glorificado? Que desafio você poderia dar a ele? Então, ele teve que desistir completamente e assumir as restrições e limitações do homem. Essa coisinha aqui indicando o corpo. Mas aquilo que agora está sonhando no homem é um com Deus, e é Deus. Esse é o Pai. Então, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és nosso oleiro, e nós somos obra de Tua mão. Nossa imaginação é o Senhor. Nossa imaginação é o Pai, e em busca do Pai. Estou em busca do meu ser. Procuro o meu ser, e quando eu o encontro, eu o encontro somente através dos meios que eu estabeleci no princípio antes que o mundo existisse, e aquele era um filho. Pois se sou pai, deve haver um filho. Então, eu o estabeleci no início, que quando eu passar por todas as experiências que eu possa ter no mundo de morte e decadência, quando eu saio dela, ela tem que se moldar em um ser, e isso é fruto do meu esforço, e ele é o filho, e seu nome é Davi. Então, quando eu encontro Davi, de repente a coisa toda volta, e aqui está a minha memória. Aquilo que eu desisti volta, e ele está diante de mim, e ele me chama de Pai. Eu sou seu senhor, eu sou seu pai, e eu sei que eu sou, e ele sabe que eu sou, e essa é a coroa que redime as experiências, os horrores pelos quais passei. Pois eu tenho desempenhado todas as partes. Nenhuma parte eu poderia ter omitido. Sim, o ladrão e o juiz, o assassino e o assassinado, eu joguei todos os papéis do mundo. E é por isso que hoje eu posso realmente dizer que Pai, significando meu eu, perdoe-os, pois eles não sabem em seu estado de sono o que fazem. Deixe-os como estão. Mas conte a história várias vezes. Com que frequência, senhor? Setenta vezes sete. Continue contando e contando até que passe e comece a sacudir o sonhador dentro de quem está ouvindo você. Então, a menos que você se converta, disse ele, e se torne como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Assim, todas as educações dos homens, todas essas honras maravilhosas que aplicamos uns aos outros, eles enterram a mente e impedem de realmente se tornar como a criança. O que estou lhe dizendo eu nunca poderia ter descoberto pela razão. Eu nunca poderia tê-lo encontrado em um livro. Está na Bíblia, mas eu não vi até que aconteceu. Agora eu compartilho com vocês o que já está na Bíblia, mas eu não sabia até experimentar. E quando eu experimentei, comecei a realmente pesquisar as escrituras para descobrir que sempre esteve lá. Quando li esse capítulo, mal percebi que tu, senhor, és nosso pai, nosso oleiro. Eu sempre pensei que significava algo do lado de fora. E então procurei e procurei para descobrir que oleiro significa imaginação, moldar em uma forma. Mas a palavra é nosso oleiro, não a imaginação. Nossa imaginação. Tu és nosso oleiro. Você quer dizer o senhor? E a palavra é Jeová. Eles são como Adonai, Adonai é o que usamos em vez de dizer Jeová. Tudo bem, então é chamado de o senhor, definido nas escrituras como o auto existente, o eterno, que não tem começo nem fim. Esse é o Deus, o único senhor, e ele é pai. Mas é nosso pai. Ó senhor, tu és nosso pai. E agora nosso pai é nosso oleiro. E eu descobri, nosso oleiro é nossa imaginação. Então, eu sou meu próprio pai. mas eu não sabia. E como eu saberia que aquele pai é o pai de Davi, pois Davi disse, falarei do decreto do senhor, e ele me disse, tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Mas quem teria pensado por um momento, lendo essa história, milhares de anos antes deste momento no tempo que está falando de mim, falando de você, que somos o pai que disse a Davi, que tu és meu filho. Então vem o sonho profundo, profundo, e sonhamos esses horrores do mundo. E então chega aquele momento em que eu me chamo das profundezas, pois eu sou o pai. Eu sou o senhor, e assim, chamo meu próprio ser. Eu me desperto, como havia predeterminado em um determinado momento depois de ter desempenhado todos os papéis. Mas, quanto tempo, quão vasta, quão severa foi a angústia antes de eu encontrar meu ser, demorou para contar. Mas eu encontrei o meu ser, e o único que poderia ter me revelado a mim mesmo era o meu filho que eu estabeleci no princípio antes que o mundo existisse. Então, nos é dito, ninguém sabe quem é o filho, exceto o pai, e ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho, e qualquer um a quem o filho escolher revelá-lo, pois ele tem que revelá-lo no final, e então o pai desperta. Agora, tome aquele capítulo 78 de Salmos. O título é Azaf. Ou seja, o salmo é um salmo de Azaf. Azaf significa reunir e registrar, pegar todas as coisas e colocá-las juntas. E então ele disse, e eu abrirei minha boca em uma parábola e proferirei ditos obscuros de outrora, ditos obscuros de antigamente, coisas que são difíceis e difíceis de entender. Então, agora, ele passa por toda a história de Israel, como chamamos no Antigo Testamento, e ele conta a história inteira, e ele diz a você que é uma parábola. Ele lhe diz que são ditos obscuros, difíceis de entender, e então ele chega ao fim. É um bom capítulo longo. E o que ele diz? E o senhor acordou como de um sono, como um homem que se levanta de uma bebida forte. E então ele declarou Davi. Davi é seu príncipe. Davi é seu pastor sobre todo o povo. No final, ele registra todas as coisas pelas quais o homem passou. E então vem, o senhor começa a despertar, e ele acorda como quem acorda do sono, como quem acorda do vinho, vinho forte, como se fosse um sono bêbado, onde todas as coisas pudessem acontecer, e então ele desperta. E quem ele chama? Ele chama Davi. E a coisa toda termina na nota de Davi, depois de toda a série de parábolas. Assim, uma parábola é uma história contada como se fosse verdade, deixando aquele que a ouve lutar com ela, deixando descobrir o significado por trás da palavra escrita. É contado como se fosse verdade. Agora, é preciso descobrir a ficção a partir do fato. O que ela está tentando transmitir? É contar uma história. Você passará pelo mar vermelho. Você levantará a serpente no deserto. Ele está contando todas essas histórias, e então vem, e então o Senhor desperta. Ele desperta da parábola e encontra o núcleo. Ele encontra a verdade, e então ele chama Davi. Então Davi aparece, e Davi está diante de você e o chama, Pai. E a alegria que vem sobre você quando você vê seu filho de pé diante de você. Você não tem outro filho, apenas Davi. Pois seu filho neste mundo é um irmão. Tenho um filho, tenho uma filha, ambos são meus irmãos na eternidade. Eu tenho uma esposa, e tenho outros irmãos aqui, são todos meus irmãos na eternidade. Pois na eternidade estamos todos acima da organização do sexo. Nós somos os Elohim, e o Elohim é um plural de palavras, um composto de outros, Elohim. Então, todos nós somos os deuses que desceram. Então, quando você ouvir a palavra amanhã ou pensar nela esta noite, não deixe a mente pular para algo do lado de fora. Comunique-se com seu próprio coração em sua cama e então fique em silêncio. Mas veja que você comunga como você quer moldar essa imagem, pois o versículo inteiro é este, e fique irado, mas não peque. Comunique-se com seu próprio coração em sua cama e fique em silêncio. Mas não lhe diz para não ficar com raiva. Então, o dia foi um dia explosivo. Fique com raiva, mas não peques. Pecar é errar o alvo. Não vá para a cama agora e deixe o sol descer sobre sua raiva. Tudo bem. Exploda. Tire isso do seu peito, por assim dizer. Agora pegue a coisa toda que você jogaria fora no passado como um vaso quebrado e você não pode consertá-lo. Não, mantenha o mesmo recipiente e retrabalhe-o agora em uma nova forma, como lhe parece bom fazer. Assim, o fim de um dia, tudo bem, então não foi um bom dia. Exploda, e então, mas não peque. Não deixe o sol descer sobre sua raiva. Fique bem ali, e simplesmente refaça o trabalho. Retrabalhar o quê? Retrabalhe você mesmo. Você é o barro. Esta coisa aqui indicando o homem físico, é ver o mundo baseado no que você assumiu que é. Então, agora você realmente faz isso. Agora, deixe-me compartilhar com você uma história. A senhora está aqui esta noite, está é a mãe. Ela disse, e nosso filho continuou falando e falando e falando que queria uma minibicicleta. Bem, o pai dele e eu não queríamos que ele tivesse uma minibicicleta, mas ele continuou falando e falando e falando sobre isso, então, um dia eu pensei, agora eu vou mostrar para ele. Eu disse, e agora me diga, Dust, se você tivesse sua minibicicleta, onde ela estaria agora? Ele disse, e na garagem. Ela disse, e tudo bem, agora está na garagem. Certo? Aí está. Agora, você vai buscá-lo, e onde você o usaria? Bem, ele disse, eu usaria na entrada de carros. Bem, a mãe disse a Dust, e bem, você não pode fazer isso, pois temos vizinhos, e eles declararam em termos inequívocos que não tolerarão uma minibicicleta na garagem, e a entrada deles se junta à nossa. Então, eles não vão permitir. Agora, onde mais você usaria? Bem, eu usaria na rua. Eu dirigiria na rua. Mas isso é permitido? Disse a mãe. Bem, disse ele, não sei. Bem, vá e chame a polícia e descubra. Então, ele foi ao telefone e ligou para a polícia, e a polícia disse, não, você não pode usar uma minibicicleta nas ruas. Tudo bem, era isso. Agora, onde mais você usaria? Bem, no lote de mãe. A My Company tem um estacionamento enorme, eu vou lá e uso. Você tem que ter permissão. Tudo bem, vá e ligue para a My Company e peça permissão. Então, ele foi ao telefone e ligou para a My Company, e eles disseram, não, estamos abertos sete dias por semana e, portanto, não podemos permitir uma minibicicleta em nosso estacionamento, pois é usada por nossos clientes sete dias por semana. Então, quando ele conseguiu isso, ele foi para seu quarto por meia hora, e quando ele saiu, ele disse, tomei uma decisão. Eu realmente não quero uma minibicicleta. E então a mãe disse, e sabe, quantas vezes eu fiz a mesma coisa? Eu pensei que realmente queria isso. Eu realmente quero isso. E então me pergunto, e agora, o que eu faria com isso depois que conseguisse? Agora, eu tenho isto, o que vou fazer com isso? E eu descobri, você sabe, eu realmente não quero isso. Bem, posso dizer-lhe? Tendo morado em um apartamento na cidade de Nova York por 14 anos, o último apartamento que tínhamos antes de nos mudarmos para cá, moramos quase 14 anos naquele apartamento. Era um apartamento de sete quartos, um duplex. Eu não tinha ideia do lixo que armazenamos durante 14 anos. Chamamos nossas cunhadas, isto é, as duas irmãs de Bill e sua tia e dissemos, escolha todas essas coisas. Eles pegaram um terço de nossos móveis e disseram, e aí está, pegue o que puder. O que eles não levaram, ligamos para a igreja e dissemos, mande sua vã buscar para o seu brechó. Demos um terço do que tínhamos acumulado. Quando chegamos aqui, lamentei não ter dado 50% ou talvez 2 terços. Quando chegamos aqui, não consegui encontrar lugares para meus livros. Doei mais de 400 livros que senti que não precisava. Eu os tinha lido, e isso fez parte do meu crescimento. À medida que um homem cresce neste mundo, ele está crescendo de um Deus da tradição para um Deus de experiência. Então, isso fez parte do meu crescimento no Deus da tradição. E então eu ainda os guardei. Bem, talvez alguém possa usá-los agora. Então dei a um amigo meu que mora aqui, bem mais de 400 livros, e dei mais uns 50 livros. E tudo isso, e ainda tenho muitos livros. Você cresce, e você cresce, e você cresce, e você cresce, e todas essas coisas que guardamos, guardamos e guardamos por 14 anos, nós as acumulamos. Onde nós os guardamos, eu realmente não sei, e debaixo da cama, debaixo disto, todos os lugares. E finalmente chegou o dia da mudança. Por isso, para não sobrecarregar minha esposa, espero ir primeiro, que ela tenha o prazer de extirpar o que temos agora, porque eu não poderia enfrentar isso, realmente, o pensamento de tudo o que você acumula. Estamos aqui há 10 anos no apartamento atual. E sabendo o que aconteceu depois de 14 anos, eu me desespero quando penso no que eventualmente deve acontecer quando nos mudarmos, pois todos nós temos que nos mudar neste mundo. Então, a mãe está perfeitamente certa, agora, em tirar aquela pequena lição, que ela aprendeu antes. Eu quero fulano de tal, mas se eu realmente o tivesse, então onde estaria agora? Então ela chega à conclusão, eu realmente não quero isso. Eles devem ter. Eu tenho uma cunhada, ela agora é viúva, pois meu irmão Laurence morreu. Ela sempre deve ter o maior de tudo na família. Minha irmã, que poderia muito bem pagar qualquer coisa neste mundo, pois ela realmente é a mais rica de todas, porque todos os seus irmãos cuidam para que ela guarde tudo o que ela já fez, e eles investem para ela, mas ela tem um lindo colar de pérolas. Não. Esta irmã. Ló tinha que ter um colar de pérolas maior, algo fantástico. Bem, chegou agora aos pequenos brincos de diamante. Ela tinha que ter a maior coisa do mundo. Ela não iria ao próprio marido para furar as orelhas. Ela queria que eles fossem perfurados para que ela pudesse carregar essas coisas grandes em suas orelhas. Então ela foi até seu irmão, que também era médico, e ele infelizmente fez o buraco muito baixo. Essas coisas são tão grandes que vão puxar ela para cá indicando. Agora, eles não podem ser os melhores diamantes do mundo, porque você não pode ter diamantes tão grandes e pagar apenas o S8 mil dólares por eles. Para os dois anéis custa o S8 mil dólares. Bem, você não pode ter um diamante de 8 mil dólares tão grande e ser um bom diamante. Ela não sabe disso, então agora ela não pode usá-los. Onde eles estão? Em um cofre. Mas ela tinha que ter a maior coisa do mundo. Se ela soubesse dessa história que meu amigo conhece esta noite, se eu os tivesse, onde estariam? Em meus ouvidos? Sim, por isso os comprei. Eles seriam confortáveis? Ela nunca pensou nisso. Ela nunca pensou nessa coisa enorme puxando seu lóbulo, então ela tem as duas pedras. Que bom eles são. Se eu fosse ela, eu os entregaria, dá-los a quem quer ter este absurdo. Mas não, ela não pode se separar de nada. Isso, eu sei. Agora, ela está viajando pelo mundo e todas as suas coisas estão armazenadas em barbados. Mais prata do que você precisaria para abrir qualquer loja de prata. Mais jogos de pratos do que você precisaria para alimentar sem se impedir emprestado um prato. Ela tinha que ter mais e mais. Então, isso é o que se obtém sem pensar, e se eu tivesse, o que eu faria com isso? Vou lhe dizer uma técnica simples. Coloque toda a sua mente no que eu tenho dito a você noite a noite sobre a graça que está vindo para você. O que significa que você vai acordar? Quando você acorda, você é dono do mundo. Você não tem uma casinha. O mundo é seu, pois o mundo é de Deus, e você é Deus quando você acorda. Todo o vasto universo é do Senhor, e você é o Senhor. Você não pode separar a realidade que é o homem do Criador do Universo. Você é um. Portanto, coloque sua esperança totalmente na graça que está chegando a você na revelação de Jesus Cristo dentro de você, pois Jesus Cristo é Deus desperto. Assim, quando Ele desperta, Ele desperta em você como você, não como outro. Então, todo o vasto mundo é seu, e você o vê com olhos inteiramente diferentes. Você vê tudo de forma diferente, uma beleza que ninguém, olhando apenas com olhos mortais, jamais poderia conceber. Então, quando você for para casa, tente se lembrar do que eu lhe disse, e quando você lê as Escrituras, é tudo sobre você. Então, quando você lê, Jó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és nosso oleiro, somos obra de Tuas mãos. Lembre-se de que esses três termos são intercambiáveis, e minha imaginação, o Pai e o Senhor são termos intercambiáveis. E agora vou descer ao oleiro, pois o oleiro, acabei de descobrir, é minha própria imaginação. Vou ficar parado e agora, em minha imaginação, observar, o que eu fiz neste dia. O que eu imaginei? E agora se o que eu imaginei, neste dia está estragado, não é o que eu quero tornar real no meu mundo, não o descarte. Retrabalhá-lo em outro recipiente, como parece bom para você fazer. Você não pode descartar ninguém, apenas retrabalhá-lo em uma embarcação totalmente diferente, como parece bom para você fazer. E se alguém não aceitar, passe adiante. Está perfeitamente bem. Eventualmente eles vão acordar, e quando acordam, são nossos irmãos. E vamos esperar pela eternidade, se demorar a eternidade, para que todos voltem, pois estamos incompletos se faltar um. E não pode faltar um, pois o Senhor é feito de todos nós. Ele não existe sem nós. Somos membros do corpo divino, todos nós, e nós compartilhamos dessa natureza divina, o mesmo poder criativo. E posso te contar, quando você está vestido com aquela roupa que você desistiu, onde quer que você vá, ela é perfeita, automaticamente perfeita. Você não precisa levantar um dedo para fazer isso. É perfeito, porque você está vestido em seu corpo glorificado. Então, esta noite você se debruça sobre o que você realmente é, e não se vira para a esquerda ou para a direita. Não queime incenso a nenhum Deus falso. Comunique-se com seu próprio coração em sua cama e então fique em silêncio. Como seria se fosse verdade? Você pode responder isso? Se você pode responder a isso, então o que foi dito naquela primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 15, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtivemos o pedido feito a ele. Que promessa! Se sabemos que ele ouve, bem, não sei o que ouvi. Não sei o que acabei de fazer. Tudo bem, esse é aquele de quem se fala. Bem, posso realmente acreditar no que acabei de imaginar? Eu posso? Bem, então, devo saber, agora, se estou colocando minha confiança neste, que é minha própria imaginação, bem, então, saberei que o obtive. Já foi feito. Agora espere por isso. Está feito. Como uma remessa. Tenho total confiança na chegada de uma remessa se eu encomendei, então você pede e depois espera. Pode vir por frete lento, pode vir por expresso, pode vir por frete aéreo, virá. A visão está amadurecendo, e se parece longo, então espere, pois é certo, e não tardará. Abacuque 2, versículo 3. Vamos entrar no silêncio. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto